A empresa que é responsável pelo helicóptero que caiu ontem em São Paulo responde a quatro processos na justiça por quedas de aeronaves. E isso deixa ainda mais sensível esse assunto que a gente traz aqui pra gente. A Isabelle Saleme, como você acabou de ver na nossa escalada de abertura, está no local do acidente, né, Isabelle, e acompanhando essa movimentação. O que exatamente tem aí de impasse dessa empresa em relação ao histórico dela, Isabelle? Oi, Elisa, bom dia pra você e a todos. Olha, tem esses quatro processos aí que você comentou, que são justamente uma apuração da Letícia Brito aqui da CNN. Olha só, o primeiro desses processos com pedido de indenização é de 2013, está em primeira instância e foi pedido 30 mil reais de indenização por conta da queda de uma aeronave. Além disso, em 2016, ou seja, três anos depois, a empresa foi condenada a exibir documentos relacionados a uma outra queda que matou um funcionário. E em 2017, mais dois processos, um deles ainda ocorre também, a indenização foi pedida de 210 mil reais, ela foi condenada a pagar isso por uma família depois de uma queda que matou passageiros, e ainda no mesmo ano, outra indenização de 5 mil reais por outra queda de aeronave. Além desses processos por indenização de quedas, tem outros processos também que a empresa responde, o total de 12 processos na Justiça de São Paulo, mas isso são ações relacionadas a outras questões, como questões fiscais e também junto à fazenda, além de questões empresariais também. Bom, a gente está aqui no local onde tudo aconteceu, como você disse, vou pedir pro Bibi Johnny mostrar pra vocês a situação hoje. Hoje, algumas partes da aeronave que caiu bem aqui, olha, em cima ali daquela espécie de laje, já foram retiradas, mas a vegetação ainda está por aqui. Agora há pouco a gente viu alguns funcionários ali em cima fazendo algum tipo de trabalho, tem também essa vegetação, como eu disse, que ainda está por aqui. Bibi, tem ali, olha, um pedacinho também da aeronave que ainda não foi retirada, mas grande parte também já foi, já saiu daqui. Isso porque os investigadores do Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o SERIPA, né, que foi chamado pra começar ali a apuração desses casos. O que ele vai fazer? Primeira ocasião é de utilizar ali técnicos específicos que vão ser conduzidos, essas técnicas, pelos profissionais que atuam, pra preservar, verificar também os danos causados à aeronave e também pegar qualquer tipo de evidência que possa ser utilizada nesse processo. que vai identificar justamente quais foram as causas desse acidente. A conclusão, de acordo com o SENIPA, ela vai ser a mais breve possível, mas não dá pra precisar um prazo de quando eles vão ter essas respostas a respeito do que pode ter acontecido nessa queda que matou quatro pessoas ontem aqui em São Paulo. Pra contextualizar informações da própria Secretaria de Segurança, essa aeronave decolou do Guarujá, esse helicóptero, as pessoas tinham ido almoçar por lá e voltavam pra São Paulo, pertinho aqui do Campo de Marte, onde houve essa queda, não se sabe ainda o motivo de que isso, pra isso ter acontecido. A Polícia Militar segue aqui no local, foi acionada ontem também, como bombeiros também foram acionados pra resgatar essa ocorrência, no entanto, quando eles chegaram, as vítimas já estavam mortas. Bom, segue então essa apuração e a gente vai seguir acompanhando também pra tentar identificar as causas desse acidente e também a responsabilidade possível dessa empresa. Lembrando que na ANAC, toda a documentação da empresa, ela tá regular, Elisa, não tem nenhum tipo de pendência relacionada nem à aeronave, nem à empresa. Eu volto com você. Que tristeza, Isabelle, porque a gente fica pensando na família agora, né, os parentes de todos esses integrantes, todos os passageiros, também o piloto. Só ressalta uma questão com a gente, por favor, Isa, porque você é muito da talentosa e a gente gosta muito de poder conversar ao vivo assim. Essa região que você tá, a região da Barra Funda, ela é muito conhecida aqui em São Paulo, né, inclusive ela fica ali um pouquinho mais próxima da região da Marginal Tietê. Na hora do acidente, há muitos relatos das pessoas, né, que disseram, olha, ouvi um barulho, ah, eu vi quando uma aeronave estava baixando e tudo mais. Eu imagino o agito que esse tipo de acidente pode ter causado na região e das pessoas, inclusive, que presenciaram, né, e que quando chegaram no acidente viram que não tinha nada a ser feito, que os quatro passageiros, aliás, três passageiros, né, se eu não me engano, e o piloto já estavam ali sem vida. Exatamente, Elias, deve ter sido bem complicado ontem. Aqui é uma região movimentada, como você disse, e eu vou pedir pro Bibi mostrar ainda. Olha só, os relatos dão conta de que a aeronave estava seguindo por ali, ó, perto daquela árvore ali, e ela começou a descer nessa direção aqui, então, e atingiu essa espécie de laje, caiu por aqui. Deve ter sido um susto muito grande pra quem estava no local, e, inclusive, algumas dessas testemunhas também já foram ouvidas pela Polícia Civil no inquérito que foi aberto. A Polícia Civil também abriu um inquérito pra apurar. No entanto, a questão mais específica com relação à causa de acidente, como eu disse, vai ser verificada justamente pela aeronáutica, que é responsável nesses casos de acidentes com aeronaves, com helicópteros, enfim. O que eles precisam saber é justamente se houve algum tipo de falha humana ou alguma falha mecânica que tenha provocado esse acidente, que, como a gente falou aqui, acabou tirando a vida de três passageiros que tinham ido pro Guarujá e depois retornaram aqui pra São Paulo, e também do piloto que levava a aeronave.